E tamo de volta com mais Total Off, Faraó, Testosterona nas Areias. Galera, é o seguinte, esse cara aqui tá saqueando, olha isso. Já, já eu vou ter que ter um exército pra acabar com ele. Eu vou recrutar um general agora. Vamos lá, vou recrutar esse cara aqui, porque o bônus que ele tem do meio, é esse bônus aqui, ó. Esse bônus vai dar reposição, né? Ahn, vamos equipar nele uma espada. Espada boa. E vamos recrutar aqui, deixa eu ver. Acho que eu já vou recrutar dois Mediai espadachim. Já recruta dois espadachim Mediai. Pra poder tancar esse maluco aqui. Eu não sei se eu vou dar conta do exército do cara, mas definitivamente vai rolar porrada aqui. Ahn, deixa eu ver... Quando isso aqui terminar, eu vou ter que fazer uma guarnição aqui, galera. Eu vou ter que guarnecer todos os territórios que eu tenho aqui. Eu não tenho como ter um território desse sem uma guarnição. Influência, crescimento de mão de obra, satisfação. Olha. Vamos fazer satisfação aqui. Melhor coisa que a gente faz. Satisfação aumentando, ajuda a gente a fazer outras paradas. Aqui no norte do Sinai tem construção faltando, mas eu não vou conseguir fazer todas elas. Vou fazer madeira aqui, vai. Pronto. Cadê o Ramses, o grande herói da história? Eu posso recrutar com ele alguma coisa também. Um machadeiro desse aqui. Vamos recrutar mais um machadeiro desse e vamos passar o turno. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É Shen Shun Ho. O que seria isso? Interessante. Eu ganhei um bônus agora. Vamos lá. Vamos utilizar aqui. Eu consigo iniciar a batalha. E na atitude de marcha. Caramba, isso é muito roubado. Vamos entrar aqui e vamos recrutar mais gente. Vamos recrutar dois arqueiros do Sinai aqui. E já, já a gente consegue atacar o inimigo aqui. Opa, olha só. Vamos fazer uma guarnição aqui. Uma torre de guarda. Vai levar dois turnos. Vai levar dois turnos. Daqui a dois turnos a gente acaba com esse maluco. Vamos lá, meu nobre Ramesses. Vem por aqui. Na real, vem por aqui primeiro. Que é esse lugar aqui. Será que eu consigo fazer uma emboscada aqui? Não, ninguém vai passar por aqui, né? Vamos ficar aqui na beirada. Pra gente poder atacar o inimigo no próximo turno. Vamos lá. Será que eu vou conseguir fazer um cerco aqui? Ou é melhor a gente emboscar o cara do lado de fora? Tô nessa dúvida. Divindades. Falta pouco pra ganhar bênção com o... Beleza. Vamos passar. O cara tá na atitude de fortificar. Olha que escroto, mano. Vamos pegar bônus aqui. No Santuário de Irak, o nosso exército. Vai durar quatro turnos. Vamos continuar recrutando aqui uns malucos aqui pra lutar. Pronto. Vamos ter um exército mais ou menos aqui. Pra gente não se ferrar com essas invasões, né? Pronto. Eu só preciso de um exército pequeno porque no próximo turno eu vou ter provavelmente isso aqui, né? Ou são três turnos. Caramba, são três turnos. São três turnos pra eu poder ter o que eu quero ali. Esses inimigos aqui que estão recrutando. Mais a guarnição. Deixa eu ver. A guarnição é grande, mas não é tão poderosa quanto eu pensava. Posto comercial. Vamos pilhar. Vamos pilhar. Deixa eu ver. Talvez pegar uma grana aqui. Acho que não, né? Saquear. Saquear é bom. A renda gerada por saque é gigantesca. Será que ele vem atacar a gente? Vamos dedicar o... Ah, dá pra dedicar o Ramicés a Ra. Vamos lá. Pronto. Agora o Ramicés é o escolhido de Ra. Tem uma parada aqui que é a minha ambição, galera. Tá vendo aqui? Daqui a oito turnos ela vai acabar. Eu preciso conquistar uma região com pedra. Eu não tenho problema com isso. Eu acho que eu consigo. Vamos lá. Aqui eu tenho que fazer comida, né? Aqui não tem muita escolha. Vamos lá. Comida ou madeira, hein? Comida. Comida é mais importante. Provavelmente. Vamos lá. Eu não sei se ele vai me atacar. Eu acho que ele é muito fraco pra me atacar, mas o bônus que eu ganho por saquear é bom. Dinheiro por comida? Eu acho que eu aceito. Filho da mãe atacou a cidade. Eu acho que dá pra defender. Vamos lá. E vamos lá. Eu acho que eu vou usar o bônus aqui da cidade como uma forma de me manter, de conseguir segurar esses caras aqui. Será que eles vão vir direto pela frente? Eles têm que vir pela frente, né? Senão eles não vão invadir a cidade, né? Meio óbvio. Vamos lá. Vamos ficar aqui. Eles vão ter que enfrentar a gente na região da lama. Lama sal aqui. Eu só não quero que eles taquem fogo na cidade, né? Vamos lá. Eu acredito que esses caras vão tacar fogo na cidade. É bem provável. É bem provável, mano. Que quando eles começam a entrar, eles começam a tacar tocha na cidade. Não, não vai não. Esse general deles não é muito forte. Mas eu acho que eu consigo fazer um estrago aqui. Vamos lá. Esse general deles pode até tancar os ataques. Mas eu acho que eu mato esse cara. Esses arqueiros aqui que estão vindo na frente vão se ferrar para os meus arqueiros. Embora eles tenham um range que parece que seja maior. Estranho, né? Parece um range maior, mas eu acho que não é maior, não. Eu acho que o range deles não é tão grande assim. Olha o cara dando a volta aqui. Safado. Vamos subir aqui, vamos subir aqui, vamos subir aqui. Sobe aqui. Para não morrer. Enquanto atira nesses caras aqui. Não é uma boa ideia matar esses caras aqui, não, né? Acho que a melhor coisa que a gente tem que fazer é matar os arqueiros deles. Vamos avançar aqui. Vamos avançar aqui agora. Isso aqui vai chegar na frente, eu vou dar a volta aqui. Pronto, esses caras aqui chegaram na frente, eu vou dar a volta e eu vou flanquear. A mesma coisa aqui. Vamos lá. Charge aqui pelas costas aqui. O general inimigo está tentando dar a volta na gente aqui. Que troll, mano. Héroe da Ígipe. Ataca! Aqui é onde você morreu. Vamos vim aqui. Parece que a gente ganhou aqui. Aqui os caras vão perder. Está morrendo todo mundo. Vacilante, está fugindo. A gente mata aqui. Pronto, perdeu. Se fudeu. Vamos lá, vamos atirar aqui. Para de correr, desgraçado. Para de correr torto. Ih, tem um cara capturando ali nossa comida. Não tem problema não. Aqui a gente está ganhando aqui. Flechada está matando os caras, eu acho. Porque tem um coqueiro aqui. Meio que atrapalhando a visão, provavelmente. Esse cara não vai capturar a comida, não. A gente vai ganhar. Vem pra cá, cara. Para de... Para de parar no caminho, doido. Vamos matar o general inimigo aqui. Perfeito. Meu general está tancando os caras aqui. Pronto. Pronto, cercamos o cara aqui. Morreu. Não tem mais moral. Vai fugir, vai perder. Vai desistir. Ae, ele está fugindo. Vamos ver se a gente mata o Namã, que é esse cara aqui. Vai morrer, doido. Vai morrer. Vai morrer feio. Aquele cara ali está parado. Nossa, que cara burro, mano. O cara ficou parado ali. Então, vamos mandar o meu general matar aqui. Deixa eu ver. Esse cara aqui. Ataque esse arqueiro aqui. Enquanto a gente mata o general inimigo aqui. Ae, GG. Vitória acirrada. Não precisou matar aquela unidade burra. Você vai embora, né, meu amigo? Pacto de não agressão. Cara, eu vou destruir você. Eu não vou fazer. Eu não vou. Desculpa. Eu não vou aceitar. Ninguém nos atacou. Tem um inimigo ali. Eu acho que eu posso vir aqui. Deixa eu ver. Saquear de novo aqui. Pronto. Vamos vir aqui. Vamos fazer uma emboscada aqui. Eu acho que eu consegui emboscar esse cara. Eu acho que eu consigo fazer esse maluco sair do castelo dele. Aqui a gente ganhou. Aqui já era para esse maluco aqui. Eu estou com bônus ainda? Acho que eu estou com bônus ainda aqui. Será que eu já consigo fazer guerra contra esse cara aqui? Falta um turno. Falta um turno. Não vale a pena, não. Vamos fazer uma cidade mais forte aqui. Daqui a um turno eu vou ganhar a guarnição. Aí eu entro em guerra com esse maluco aqui. A gente cai na porrada. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Tem outros bônus aqui. Movimento. Manutenção. Vamos pegar o bônus de manutenção. Que aí esse exército custa pouquíssimo. Pronto. Vamos para cá. Esse cara aqui, se ele for atacar a gente de novo, a guarnição aqui vai bater nele. Eu acho que ele não vai fazer essa burrice de nos atacar de novo. Tenho quase certeza. É estupidez da parte dele fazer isso. Está quase morrendo todo mundo. Será que os inimigos vão nos atacar? Por enquanto, acho que eu vou fazer madeira aqui, cara. Nessa região. Não tem porque não fazer. Eu ganhei um auxiliar. Carruagem. Carruagem para o Ramsés. Carruagem, galera. Vou colocar a carruagem no Ramsés. Vou colocar a carruagem no Ramsés. Carruagem vai fazer uma diferença. A emboscada deu certo. E ele estava na atitude de marcha. Eu vou só auto-resolver aqui. Morreu. Dinheiro, não. Vamos pegar comida. Não, vamos matar. Porra, 500 de comida é muito, né? Vamos pegar. Os gãos me ameaçaram. Meio. Meio. Ae, conseguimos. Destruímos o cara aqui. Pegamos nível 8, ó. Com o Ramsés. Ramsés, vamos pegar bônus aqui de... De replenish. Vamos ver. O negócio é o seguinte. Esse cara aqui só está morrendo. Esse cara não consegue atacar. Ele não consegue fazer nada. E a gente já pode atacar o exército inimigo aqui, galera. Já terminamos a nossa guarnição. Putz, falta um turno, cara. Vamos fazer aqui, pronto. Terminamos agora. Não pode demorar muito para atacar esse cara, não. Vamos lá. Declara guerra. Porrada. Ae. Vitória acirrada? Será que vale a pena lutar? Eu vou perder pouquíssimos soldados, cara. Vamos lá. Maluco. Tudo nesse jogo envolve decapitação. Me dá tudo o que você tem. Dinheiro, comida. Ah, é, pronto. Não tem mais. Não tem mais saqueador aqui na nossa terra. Acabou. Não tem mais saqueador enchendo o saco aqui. Acabou. Aqui em Sukkot, eu não tenho o que fazer, não. Vou esperar. Daqui a pouco eu vou ter o bônus necessário para mexer nos upgrades. Vamos lá. Caminho da areia. Caminhante. Não vou sofrer desgaste. Simbueras. O inimigo se ferrou aqui que ele atacou a gente. Foi emboscado. Caramba, olha como é que os cercos são difíceis, cara. Vamos lá. Talvez o inimigo seja estúpido e ataque a gente, né? Danificou o entreposto nosso aqui, cara. Filho da mãe. Como é que eu conserto? Eu tô sem grana. Eu tô sem pedra. Eu não tenho produção de pedra. Minha produção de pedra é ruim. A cor só fica disponível quando eu escolher uma tradição real. Como é que eu escolho? Não escolhi nenhuma tradição real ainda. Ainda não tem nenhuma, by the way. Ok. Como é que estão os objetivos de vitória? Norte de Sinai. Kema e Hakkadi. Eu preciso ver essa região aqui. Desertos ocidentais. Maluco, tem umas paradas aqui que eu não peguei nada ainda. Bom, nossos aliados ali, eles estão com aquela região pra eles e provavelmente conta como nossa região também. Vamos passar. Eu, o meu, minha ambição vai levar a seis turnos. Eu acho que eu consigo. Por algum motivo eu tô com fé que eu consigo. Olha o cara atacou a gente pelas costas. Você vai perder, amigo. Você vai perder feio. Vamos lá. E vamos lá. Vamos usar o Ramses aqui pra atropelar, que a gente tá com a carruagem agora, né? Nosso inimigo só vai apanhar aqui, cara. Olha isso. Vamos usar a carruagem aqui. Vamos só passar por eles. Com as carruagens. Vamos só atropelar os caras aqui. Essa carruagem não é de bater, é de atirar. Mas ela funciona também pra fazer essas coisas aqui. Não tem problema, não. Enquanto isso, nosso inimigo tá vindo aqui. Cara, a velocidade das carruagens nesse total é muito rápida. Beleza, aqui o cara já morreu já, galera. Beleza. Namã, você tá morto, Namã. Já era, Namã. Já era, doido. Tomou. Deu até uma travadinha da morte. A travadinha da morte levou na mão. Olha isso, cara. Ele não quer morrer, não. Ele se recusa. Aê, morreu. Pronto. O cara tava se recusando a morrer. Ah, vamos lá. Vamos pegar esses caras aqui e morrer pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa carruagem é boa, hein. Gostei. Foi bom ter colocado carruagem nele. Não é ruim, não. Eu gostaria de ver os cards das unidades. Descrição dos estandartes. Mostrar efeito. Eu queria ver o card das unidades, mas agora já era. Vamos fazer isso aqui, ó, com o Ramses. Vamos ativar o modo corpo a corpo, que a gente ataca as unidades corpo a corpo do cara. Porra, vocês tão demorando muito pra poder vir aqui, cara. Vai demorar muito aqui. Esses medjaios, os caralinhos, cara. Olha a demora pra arrumar aqui, maluco. Vamos vir aqui. Eles vão ser atacados tudo torto. Correte aqui. Vamos vir pra cá com a carruagem. Nessa direção aqui. Enquanto esses caras aqui, vêm pra cá. Esse aqui vem pra cá. Esse aqui vem pra cá. Por algum motivo eu não morri esses caras aqui. Atira aqui. Ramses. Ramses, vem pra cá. Pronto. Vamos pegar esses inimigos aqui por trás aqui com a carruagem. Pronto. Os arqueiros inimigos não aguentam carruagem. É isso. O Ramses tanca a carruagem tranquilo. Oh, o Ramses. A infantaria inimiga tanca a carruagem. Vocês tão de palhaçada comigo, velho? Que travada é essa, demente? Por que que tá dando essas travadas, doido? Eu não tanco essas travadas não, galera. Vamos lá. Nossa, eu tô morrendo com o Ramses. Não é possível. A carruagem nossa tá apanhando aqui, cara. Impressionante. Atira aqui. Olha isso. Caraca, velho. A carruagem do Ramses é feita de açúcar? De papel? Ele foi deletado por algum inimigo ali. E não era nem infantaria. Tá ligado? Foi ridículo. O cara foi simplesmente deletado por um inimigo que não era nem infantaria, que matou ele. Foi embora o Ramses, olha lá. Não acredito, Ramses. Eu acho que eu não vou mais usar a carruagem com esse cara não, velho. No carruagem não deu certo, não. Sons de Ígypia! Descute eles! Vamo atacar aqui. Vamo atacar aqui. Vamo atacar aqui. Marchando! Caraca, o cara tá indo... O cara tá indo embora, o Ramses. Tipo, ele pegou muita kill. Deu pra ver que ele matou muita gente. Mas por que que ele tá vazando assim, cara? Aqui a gente tá ganhando aqui. Ah, fugiram. GG, maluco. Caraca, o Ramses fugiu mesmo. Abandonou. Ramses fugiu, cara. Morreu. Ele morreu. Mas a vitória foi acirrada. Vamos lá. Não vou fazer acordo com ninguém aqui. Sabe o que aconteceu aqui? Eu acho que o Ramses sofreu fogo, amigo. Quando você sofre fogo, amigo, acontece essas merdas. Eu acho que ele sofreu fogo, amigo. Aí ele acabou tendo problema... Tendo problema com essa carruagem aqui. Eu vou tirar, mano. Na moral, sai. Não vou usar mais carruagem, não. Depois que... Sei lá, talvez quando encontrar carruagem melhor eu uso. Não sei. Dá pra atacar. Eles tão tudo morrendo. Deixa eu ver. Vitória cadmina. Eu vou ser obrigado a fazer o cerco, galera. Vamos lá. Tem um ariete e uma escada. Dá pra ganhar. Simbora. E vamos lá. Vamos lá. Invadir a cidade. Esse exército é um pouquinho grande, eu admito. Eu vou ter que vir pra cá com o meu exército, com o Ramses e o meu exército, pra meter flechada nos caras, pra eles não queimarem minhas armas de cerco. Aqui, meus medias, espadachinha, eu vou ter que manter eles escondidos aqui pra não morrer. Bem escondido aqui do lado. Ah, eu descobri que no total a faraó não tem escada, galera. Não dá pra clicar na muralha do inimigo e subir. Não tem isso aqui. Vamos lá. Vamos rápido. Pra gente poder, sei lá, trocar tiro com os caras aqui. Eu não sei. Não sei se isso vai ajudar em alguma coisa, mas talvez seja uma... Uma vantagem nossa tentar trocar tiro com os malucos aqui. Vamos lá. Tá todo mundo tomando flechada de fogo. O ariete tá bem aqui. Se bem que ele não tá acertando o ariete, né? Isso é bom. Tá dando uma travadinha nojenta. Mas tá tudo certo. Eles estão tomando causas. Vamos trazer os caras aqui que jogam lança. Esse maluco aqui do porrete. Vem pra cá, maluco. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Travada, fodida. Ah, vamos vim pra cá. A gente vai invadir esse castelo aqui. Essa estrutura. Esse não é um castelo, né? Essa fortaleza, essa cidade aqui. Nossos machadeiros estão subindo aqui. Deixa eu ver se eu já consigo acertar lá dentro. Eu até posso acertar lá dentro dos caras. Só não sei se vai fazer diferença. O Ramses... Nossa senhora, o Ramses... Caralho. O Ramses tá apanhando. O Ramses tá levando uma surra dos caras aqui, mano. Dos arqueiros inimigos aqui. Beleza, parece que aqui dentro tá acertando os caras. Vão mirar no general inimigo aqui. Talvez seja uma... Um investimento melhor aqui. Vamos andar... Esse cara aqui. O pontão tá quebrando? Quebrou. Boa. Já invade aqui. O general tá morrendo pra flechada, galera. Tá perfeito aqui. Perfeito, perfeito. Vamos mirar aqui dentro, aqui em cima. Cadê? Esses caras tudo entra aqui, maluco. Entra aqui também. Entra tudo aqui, porrada. Esse aqui eu vou mandar cá pra dentro. Vai dar certo, vai lá. Vamos subir aqui. Com os ossos lanceiros. Eu acho que agora que eu tô atacando flechada aqui, eu tô matando muita gente, mas tem que tomar cuidado. Pera aí. Vamos vir aqui. Mandar uns caras... Olha a quantidade de sangue aqui, cara, e flechada que caiu. Agora já era aqui. Toma. Já morre tudo. Tomou na cabeça, morreu esse cara. Arx, morreu esse cara. Ô, filha da puta, por que que você tá vindo pra cá? Sobe a escada aqui. Pronto, fica aqui. Por que que você tá aqui? Vim pra cá. O cara tá indo pro lado. Tem alguém tacando flecha de fogo nos próprios amiguinhos aqui. Pronto, tá voando lança dos caras aqui agora. GG. Beleza, os arqueiros estão todos fugindo. Acho que não tem ninguém dormindo, né? Tem. Tem um cara dormindo aqui. Ataca aqui, maluco. Tá dormindo não, maluco. Boa, tamo matando aqui com os caras aqui. Aqui em cima da muralha eu não sei se os inimigos vão fugir, né? Tem essa parada, né? Em cima da muralha é difícil fugir. Nossa, o Ramesses apanhou tanto, tadinho. Apanhou de carruagem, apanhou aqui. Vamos lá, taca a lança aqui, desgraça. Joga a lança aqui, nojeira. E demora pra jogar lança. Ah, não acredito, cara. Agora tá jogando. Beleza. Agora tá jogando aqui. Ei, começou. Começou a chuva. Ah, esse cara tá voltando aqui, ó. Beleza, aqui a gente ganhou. É nós. Marchando. Aqui é tudo nosso agora. Vamos pra cá. Vamos subir na muralha com os arqueiros, fazer o que, né? Tem uma unidade ali, ó. De tribo e chachu, que até agora não apareceu pra brigar. Agora que a gente cercou todo mundo, é só atirar aqui. Vamos lá. Nossa, olha a quantidade de lança. Vai morrer todo mundo aqui. Pera aí. Pera aí. Vem pra cá. Pronto, agora já era. Devastar eles. Nós vamos lutar outro dia. Beleza, acabou. Eu acho que acabou. Todo inimigo tá fugindo aqui. Se aquele lá fugir, acabou. Se aquele lá fugir, acabou. Aê, GG. Incontestável, doido. Tá. Você tá louco? Maluco? Esse aí não precisou ser decapitado, né? Aê. Eu vou pilhar a cidade. Putz, mas eles não tem nada pra eu espoliar. Eu vou ganhar pouquíssima reposição. Não vale a pena. Aê, perfeito. Caramba, eles têm mina de ouro, cara. Os caras têm mina de ouro, doido. Destiny me chama e eu estou compelado de responder. Eles têm um templo de Rá. Muito interessante. Porque eles são cananitas, né? Porque eles seriam um templo de Rá. Ahn, vamos lá. Blessed by the gods. A gente... Olha só, eles têm tribos chachu pra recrutar. Interessante. Machadeiros. Talvez esses machadeiros sejam melhores do que as minhas unidades aqui, né? Answer the call of faith. Vamos recrutar uns dois. Vamos pegar aqui produção de alimento aumentada. Isso vai ajudar muito. Por que eu tenho que ficar vendo isso aqui de divindades? Eu não vou trocar um pelo outro. Por que o jogo fica me mostrando isso? Ah lá, os deuses de outra facção. O jogo fica me mostrando as divindades novas, mas eu não vou venerá-las. Mais moral, mais crescimento de mão de obra. Aqui tem uns bônus legais, mas eu não quero pegar. Menos manutenção. Temos uma surra nos inimigos. Bom, eu vou vir pra cá agora. Porque se tiver revolta, eu vou defender esse local com a minha vida. Eu preciso de pedra, galera. Amigo, tem pedra pra mim, amigo. Sempre acontece quando nós colocamos nossas minds juntos. Presente de pedra. Cenzinho. Rapaz, oitenta. Setenta, caramba, hein? Quarenta e cinco. Não, cinquenta. Perfeito. Yes! Obrigado, hein, cara? Deixa eu ver o que eu posso fazer com pedra agora. Construção disponível. Melhoria de povoado. Ah, é, né? Eu posso melhorar o povoado aqui. Ou eu posso fazer coisas aqui na capital dos caras aqui. Antiga capital. Escritório militar. Salão de recrutamento. Reposição. Casa de parteiras. Isso é legal. Ordem pública é mais importante. Mas eu definitivamente preciso de umas paradas como essas. Casa de parteiras e tudo mais. Decreto real disponível, né? Deixa eu ver se tem algum decreto que dá reposição. Hum, parece que não tem. Tem um de menos manutenção. Menos ouro. Jardim. Vamos pegar esse aqui. Organizar atividades. Como eu não vou mais recrutar nada. Entreposto danificado. Vamos consertar aqui. Putz, eu preciso de mais pedra. 140. Cadê aqui? Ah, quer saber? É um entreposto ruimzinho. Eu não preciso reparar esse entreposto aqui. Eu ganhei um auxiliar novo. Deixa eu ver. Armadura não é. Concubina não é. Uai, o que eu ganhei aqui, então? Arco comum. Ah, é um porrete? Concede o atributo destruidor de armaduras? Não, Ramissé. Você vai continuar com ar. Deixa eu ver o outro cara aqui. Talvez pra ele seja bom um porrete. Talvez pra ele seja bom um porretão. Defesa. Ataque poderoso. Olha. Eu vou testar. Pronto. Fica de porrete, maluco. Não tem porquê não testar, né? Seguinte. Minha ambição vai ter 5 turnos pra ser cumprida. Eu acho que dá. Eu acho que em 5 turnos a gente faz a ambição acontecer. Só que é aquilo, né? Olha o tempo que a gente vai levar pra sair daqui. Tem um deserto aqui. Aí é foda. Mas vamos lá. Eita, um aliado meu foi atacado. Eu vou participar da guerra. Uniram-se contra nós. Tem uns caras contra a gente agora. Por causa do nosso amiguinho que declarou guerra contra o outro ali. Eu não acho que seja ruim. Cara, olha isso. Marchar pelo deserto, hein? Mais graça, mais moral. Manutenção reduzida. Vamos pegar esse bônus aqui. Pronto. Esse bônus é muito útil. Vamos pegar esse outro bônus aqui. O bônus de Rá. Pra cá não desgasta. Vamos ver aqui. É, tem uma estradinha aqui. Caramba, que sorte. Eu vou poder atacar meu inimigo desse lado aqui. No próximo turno. Cadê? Cadê a revolta? 88. Vai ter revolta aqui, doido. Eventualmente vai ter revolta aqui. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Vamos fazer mais comida, né? Bastante peixe. Vamos lá. Gastei toda a minha pedra. Gastei toda a pedrinha. Vamos pegar a moral aqui. Morar para Rá. Ficar pegando esses bônus é interessante, né? É uma parada maneira. Eu acho que eu vou deixar revoltar aqui. Não vou ficar dentro da cidade, não. Se deixar revoltar, a gente acaba com a revolta. E aí acabou os caras, né? O entreposto vai continuar quebrado. Não tô nem aí. Aqui, isso aqui. Eu não preciso usar. Agora. Vamos passar o turno. Opa, acabou. Ah, não. Ah, não. É outro Shenshu Horror agora. Caramba, tradições reais. Corte. Olha só. A revolta é iminente? É, meio óbvio que vai ter revolta aqui nesse Sinai. Vamos ver aqui. Caminho para o poder. Olha só. Não, eu vou pegar a tradição egípcia, né? Ou eu posso forjar? Ignorar a tradição? Não, tradição egípcia. Vamos lá. Escolher a tradição. Eu não tenho... Ao selecionar, desbloqueia. Como assim? Tá, vamos lá. Escolhi a tradição egípcia. Agora, olha só. Participar de guerra civil. Dá para reivindicar coroa. Maluco, olha que legal. Dá para reivindicar coroas aqui que dão bônus. Interessante, cara. Vou pegar isso aqui. Caravanas para terras distantes. Vamos ver aqui. Será que é tipo aquele evento lá do... Olha lá. Ah, eu vou pegar essa daqui. É tipo aquele evento lá do... Total Altroi. Expedição para o submundo. Essas coisas. Vamos lá. Sinai. Eu posso vir para cá. Vamos vir para o Baixo Egito. Caramba. Selecione mercadorias para negociar. Um arco comum. Uma lança comum. Uma espada comum. Consorte egípcia, não. Bloco de pedra, nem pensar. Figo. Vamos negociar figo. Renda de alimento. Pronto. Espera aí. 10 figos. Vamos lá. Aqui. Olha só. Renda de bronze. Dá para pegar umas faradas boas. Renda de madeira. Eu quero pedra. Peixe desidratado. Caramba. Eu queria pedra. Não tem como. Madeira. Caramba. Eu aumento para. Cordas pesadas. Diminui a construção na província. Ataque corpo a corpo. Obras da Anatólia. Isso é interessante. Manutenção de bronze diminui. Essa corda aqui é boa. Eles desejam. Ah tá. Entendi. Esses aqui estão ofertando isso aqui. Vamos atrás da corda. Vamos lá. Aqui embaixo tem o que? Aqui no Alto Egito. Antes de eu enviar. Ouro. Influência. Pedra. Eles querem e estão ofertando outras coisas. Eles querem bloco de pedra. Deixa eu ver. Esses caras aqui querem. Eles querem madeira. Mas eu não tenho madeira para dar para eles. Mas vai ter que ser esses itens baratos aqui. Vão ter que ser itens baratinhos. Que eu vou ter que dar para eles. Pronto. E eu vou querer. Acho que eu vou pegar esse negócio. Dano por desgaste. Mão de obra. Renda por alimento. Vou pegar a cerveja egípcia. Vamos lá. E aí eu posso trocar com civilizações daqui de cima, né? Esses caras aqui gostam de cerveja egípcia, provavelmente. Tem uma ação na corte. Shamsuhor começa. Vamos ver como o vento flui. Quem é o que tem menos legitimidade? O que tem menos legitimidade é esse maluco aqui, ó. Fazer intriga? Fofocar? Vamos fofocar. Vamos fofocar esse outro cara aqui que está baixo também. Vamos lá. Pronto. Toma. Se ferrou. Agora isso deve afetar a facção inimiga por algum tempo, né? Beleza. Beleza. Vai ter uma revolta aqui. Eu não sei quando, mas vai ter daqui a pouco. No próximo turno. Eu preciso ficar de olho. Eu vou ficar aqui. Se tiver aqui, eu venho pra cá. Se tiver aqui, eu venho pra cá. É por essa província inteira que vai ter a revolta. Eu posso atacar esse povoado do meu inimigo aqui. Será que seria inteligente declarar guerra e atacar logo em seguida? Deixa eu ver aqui. Se esse inimigo me odeia. Nossa, foi lá pro inferno do negócio aqui. Deixa eu ver. Eu preciso continuar a minha devastação pelo território desses caras aqui. Esse povo de Canaã aqui é perigoso. Ah, vamos lá. Vamos destruir esse forte aqui. Caramba, vai levar um turno. Vamos lá. Caramba, vai levar um turno isso aqui? Beleza, deixa eu ver. Um turno aqui. Não vai dar pra construir a... A minha ambição, será? Bom, três turnos. Eu acho que não vai dar. Tem algum lugar com pedra aqui? Será que se eu tomar um povoado aqui... Não, não vai rolar. Tá em ruínas. Eu teria que mandar alguém até lá. Eu acho que eu não vou conseguir conseguir... Não vou conseguir completar a ambição. Vou desistir. Vou desistir que eu não vou dar conta, galera. Strike hard! O cara fez um cerco aqui na gente. Olha que merda. Vamos acabar com ele aqui. Eu sabia que ia surgir uma revolta por aqui. Era meio óbvio. Beleza, morreu. Ele tem até carruagem. Tô maluco, porrete. Beleza. Acabou a revolta. Agora eu vou ficar um tempo com tudo isso aqui mais quatro, né? Isso aqui vai levar um turno pra ser consertado. Eu não vou ficar mexendo, não. Menos manutenção. Ah, não dá pra andar. Já andamos um turno. Agora tem que esperar. Beleza, aqui a gente tem até mão de obra. Mas e aí? O que a gente constrói? Porque eu tô meio... Eu quero fazer essa cidade aqui. Eu precisar de cem de pedra. Vamos lá, meu amigo. Você tem pedra pra mim? Rameses. Eu tenho certeza que essa reunião foi feita pelos deuses. 77? Olha... 30. Deixa eu ver. Certamente. Beleza. Eu não tenho uma pedra que eu preciso ainda. Bom de ver você, cousin. Eu gostaria de esparpar do que falar. Beleza. Caramba, o ouro vale muito, né? Beleza. 38. Perfeito. Aqui pra não ter revolta tem que gastar a mão de obra, né? Então vamos construir essa cidade aqui. Ou a gente constrói alguma coisa aqui. Vamos botar isso aqui nível 2. Pronto. A mão de obra ociosa, ela gera essa revolta. Vamos fazer aqui também. Pronto. Conseguimos. Conseguimos bastante pedra. Beleza. O forte é nosso. Maluco? Conta decapitação. Replenish. Não quero ficar com a vida baixa. Eu não vou pilhar. Ah, eu vou pilhar porque eu quero pedra. Pronto. Agora eu vou vir aqui. Eu preciso atacar a cidade do cara aqui. Tem alguém? Não vai ter reforço, né? Ele não vai ter reforços. Eu deveria atacar agora ou esperar? Ele vai levar 4 turnos pra passar fome. Eu deveria atacar agora. Vamos lá. E vamos lá. Vamos se aproximar um pouquinho aqui. E vamos vir aqui com o Ramses. Eu separei os exércitos e parece que foi uma sábia escolha. Aqui tem uns caras. Eu prefiro separar todo mundo aqui pra poder... Pegar os malucos pelas costas aqui. Vamos lá. Wise choice, galera. Uma sábia escolha. Separar os exércitos aqui. Separar os exércitos faz muito mais sentido. Eu só não sei se eu vou tacar fogo na cidade. Nossos saqueadores estão vindo aqui. Vamos ativar isso aqui. Que a gente taca fogo na casa... Conforme a gente tá andando por ela, né? Eita, dando umas travadinhas nojentas. Eu poderia atacar aqui. Mas eu acho que eu vou só morrer se eu fizer isso, né? Eu acho que eu morro aqui. Não vale a pena. Vou ficar parado aqui um tempo. Quando eles se mexerem... O que eu acho difícil... Eu vou pra cima. Vim pra cá. Vim pra cá você. A gente tem que atacar aqui, cara. Vamos lá. Vamos chargear aqui. A gente tá matando o general inimigo e os arqueiros aqui. O... O... Ramesses. Eu vou matar os arqueiros que é melhor. Ó, os caras tão saindo de lá de dentro. Vamos vim pra cá. Aqui a gente tá ganhando aqui. Não tá uma troca? Aqui tá morrendo esses caras aqui. Ramesses vem cá pra cima. Esses caras aqui vim pra cá. Os caras tão saindo da cidade. Eles perceberam que iam perder. Vamos correr pra cá com esse machadeiro aqui. Ative essa merda aqui. Vamos lá. Vamos atirar aqui agora. Atira aqui. Pera aí, maluco. O Ramesses tá muito louco aqui. Vamos lá. Pera aí. Tem que ser individualmente. Porque tá acontecendo aquela merda. Eu tô selecionando em grupo sem querer aqui. Vamos lá. Vamos charjar aqui. Recurou pra cá. Vamos segurar os caras aqui. Porque... Não temos muitas escolhas. Beleza. Aqui ganhamos. Vamos ajudar aqui. Ramesses fica aqui. Vamos tacar Javelin nas costas do inimigo aqui. Ah, cara. Dá umas travadas foda aqui, cara. Para de travar, filha da puta. Do nada. As travadas foda aqui, cara. Fica normal, jogo. Aê. Tô tacando Javelin no general inimigo aqui. Tamo ganhando. Tá perdendo. Nossa, eu vou perder meu... Ah, cara. A travada me desconcentra. Vamos mirar aqui com os caras aqui. A travada fica me desconcentrando, galera. Não consigo me concentrar com o jogo dando travadas. Beleza. Deixa eu ver se o Ramses consegue atacar aqui. Consegue. A melhor coisa que a gente faz agora é atacar aqui. Agora os caras aqui estão meio que atirando aqui, né? A gente vai ser atacado pelas costas, mas não tem problema, não. Os arqueiros têm vantagem aqui. Tá pegando aqui. Tá pegando aqui a flechada, hein? Tá matando. O cara gritou. Cada egípcio vai pagar, começando com você. Maluco, eu nunca vi uma fala assim. Aqui a gente meio que ganhou, né? Ficamos sem munição aqui, mas ganhamos aqui. Acabou nossa munição. Vamos atacar aqui com os arqueiros mediacos. Olha o charge de cima pra baixo. Nossa, morreu um monte aqui nesse charge aqui. Os caras não aguentaram, não. Vamos lá. Vamos acabar com o inimigo aqui. Salvar a nossa unidade aqui. Perfeito. Ah, o cara falando, mano. You'll drown in your own blood, Ramesses. Acho que o certo aqui é... Ataca aqui. Ataca aqui. Ataque esses malucos aqui. Eu preciso que vocês fujam, seus bostas. Para que eu possa matá-los. Ou que vocês fiquem bem paradinhos pra eu furar vocês. Joga a lança, cara. Não tá jogando. Acabou a munição? Caramba, acabou a munição. Na hora que eu fui jogar, a munição acabou. Vamo lá. Beleza, aqui a gente ganhou. É nóis. Vamo lá. Cercamos aqui. Falta matar esse cara aqui. Esse general aqui. Se esse cara não morrer, não acaba. O Ramesses tá indo bem. O Ramesses tá indo bem. Não! Espere-nos! Boa, tamo ganhando aqui desse maluco aqui. Clubs! Tem uns carinhas aqui dele tancando aqui. Mas a gente tá ganhando desse maluco aqui. Vamos mandar esses arqueiros aqui pra ajudar. Vamos atacar aqui. Vamos atacar aqui. Botamos um arqueiro inimigo pra fugir. Esse cara tá perdendo. Ele vai desistir eventualmente. A guerra é o meu nome. Ae, perdeu. Acabou. GG. É nóis. Vamos tomar o centro da cidade aqui com essa unidade aqui. Vamo embuscar aqui e vamo tomar o centro da cidade. E vamo atacar esses caras aqui agora. Na real o Ramesses fica atrás aqui, pro Ramesses não morrer. Caramba, que batalha ferrada, cara. Demorada, hein? Toma um charge, trouxa. Vamos cercar aqui. Ramesses ataca também. Ah, ganhamos. Já tão fugindo. Morreu os dois caras. Já é pra eles. Esses machadeiros aqui tão meio que atacando aqui. Vamo lá. Será... Ah, acabou. Aqui em cima a barrinha já tá indo embora. Ganhamos, galera. Beleza. Chegamos com os machadeiros aqui. Esses machadeiros seguraram bastante, hein. GG, maluco. Aê, conseguimos. Ah lá, legitimidade egípcia. A gente ganha um recurso novo agora. Cara, olha o quanto a gente matou. Os machadeiros mataram muito. Os caras... Cara, isso aqui foi bom demais, essa batalha. Olha o quanto XP a gente ganhou. Ah, eu vou espoliar e ocupar. Perfeito, galera. Perfeito. A gente se curou tudo que a gente perdeu aqui, espoliando e ocupando, né. Pronto. Agora eu tenho três carinha desse. Eu não vou mais perder... Perder vida no deserto agora. Caramba, que sorte, hein. Conseguimos tomar a cidade. Eu vou precisar de pedra pra caramba pra reconstruir o que eu quebrei. Acho que só a estrutura principal vale a pena aqui. Deixa eu ver. Bronze vale a pena. Talvez isso aqui valha a pena. Crescimento de mão de obra. Acho que não. Essa província tem um depósito de pedra, cara. Caramba, eu consegui. Quer dizer... Por enquanto eu consegui. Galera, eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente faz mais peripécias pelo Egito. Eu gostei dessa mecânica aqui, ó. De venda de recurso, né. Achei muito legal. Valor de 175. A gente vai pro baixo Egito. Vamos ver o que a gente consegue encontrar com a nossa expedição. Gostei, mano. Obrigado por terem assistido. Pui!